Boa tarde, caros alunos do curso técnico em agropecuária do Instituto Filon de Ensino. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de apicultura. Essa é a aula 2. Aqui quem vos fala é Elisângela de Souza Ferreira, professora e facilitadora. Bem, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, na nossa disciplina de apicultura, hoje a gente vai falar sobre apiário. O que é um apiário? Quando a gente fala em apiário, a gente imagina que é um canto, né? Onde a gente vai fazer a criação das abelhas. Pois bem, o apiário é o conjunto racional de colmeias. É onde eu vou juntar as colmeias que eu vou trabalhar num determinado local, dando condição para que as abelhas possam produzir. Aí há a localização e instalação do apiário, os principais pontos a serem considerados. Elisângela, quando eu quero instalar um apiário, eu posso escolher qualquer área para eu instalar o meu apiário? Não, pessoal. Nós vamos ver aqui na nossa aula que para se instalar um apiário, você tem que verificar disponibilidade de alimentação, disponibilidade de água, né? A gente tem que ver tudo isso e ver também se o terreno, como é que está a condição desse terreno, onde você vai localizar. Nós vamos ver aqui que antes da instalação do apiário, você deve verificar se a área a ser visitada pelas abelhas tem uma boa vegetação. Neste caso, se existe fonte de alimentação, se as vegetações já existentes nesse local, elas dão condições para as abelhas o ano inteiro. É necessário também ver se você tem disponibilidade de água perto, se a florada que você tem naquele local ali vai atender a sua produção. A área a ser considerada é cerca de um quilômetro e meio no raio ao redor do apiário e deve existir fonte de água limpa o mais próximo possível. Pessoal, fonte de água. Geralmente, a gente escolhe um local para instalar o nosso apiário, a gente escolhe um canto bem longe das casas, bem distante, mas a gente tem que entender o seguinte, a abelha precisa de água tanto para se manter, quanto também para refrigerar as colmeias. Portanto, é de suma importância que essa água seja de qualidade. Ah, Elisângela, eu tenho um barreiro que está mais ou menos a 10 quilômetros do meu apiário, ou a 1 quilômetro do meu apiário. Pessoal, a 1 quilômetro até que ainda vai, né? Ainda está distante, mas 10 quilômetros, você iria aguentar estar indo e voltando buscando água nessas condições? Não, né? Então, vamos ver bem aqui. O apiário deve ficar longe pelo menos 500 metros de criação de animais, residências, estradas movimentadas, escola e local de cultivo. Por quê? A gente sabe que se a gente tiver um enxame próximo de casa, o ataque de abelhas, isso daí vai ser inevitável. Sabemos também que se a gente tiver disponibilizando alimentação para os animais, e nessa alimentação conter algum suplemento, que no caso aí a soja, que chama, que tem um odor mais adocicado, as abelhas vão ser chamadas, elas vão pelo cheiro, elas são atraídas pelo cheiro. Então, possivelmente, a gente vai acontecer aí ataques de abelha. E a gente não quer isso. A gente quer criar abelhas dentro dos padrões necessários e das exigências também necessárias. Então, pessoal, muito cuidado na hora de encontrar um local para instalar o apiário. O apiário, ele não pode ser instalado em qualquer canto. Nós vamos justamente dentro dessa aula discutir onde será o melhor local. No caso, quando a gente quer instalar o apiário, é bom também que a gente veja uma região onde os solos são férteis. Por quê? Porque onde o solo é fértil, no caso, a gente tem uma maior disponibilidade de alimentação, de florada. Não é isso? Se o solo é fértil, vai ter muita vegetação. Tanto ela rasteira, como ela trepadeira. Seja qual for o tipo de vegetação disponível que você tem naquele local. Mas é uma área que você deve sempre observar. Se há disponibilidade de floradas o ano inteiro. Ah, Elisângela, mas aí tem uma época do ano que determinada cultivar não vai estar disponível. Mas, gente, a gente tem que escolher um local onde a gente sabe que tem disponibilidade de sabiá, de catingueira, né? De ritirana, de juazeiro. Não é isso? A gente tem que procurar cultivares que sejam nectaríferas e com qualidade. Que isso vai suprir a minha suplementação alimentar dos meus animais, que são as abelhas. Estrada, pessoal. Condições de como chegar até o seu apiário. A estrada que você fizer e deixar para chegar até o seu apiário. Essa estrada, ela deve ser de fácil acesso. Tanto para ir andando, né? Para você chegar até uma determinada área e chegar até o apiário andando. Ou se também disponibilizado, de facilitar, né? A entrada de um veículo. Por quê? Porque a gente tem que contar que futuramente, depois de instalado esse apiário, depois de ter dado condições para as suas abelhas, elas vão começar a produzir. Como é que eu vou fazer o escoamento desse mel? Como é que eu vou, quando o dia da colheta, que eu for colher esse mel, como é que eu vou transportar ele? Tem que se pensar também nisso. Evitar locais alagadiços. Não é o nosso caso. Mas se um dia, né? Se houver alguém que tiver uma área alagada e estiver pensando em colocar ou instalar o seu apiário lá, já desconsidero essa condição. Por quê? Porque onde tem local alagadiço, a gente sabe que tem muitos sapos, né? E o sapo é um predador natural da abelha. Então, daí vocês já vão tirar. Se tem sapo, tem um predador, baixa produção, né? Então, descarta a possibilidade de evitar locais alagadiços. Também pela questão de água parada também ser rico em protozoários. Regiões acidentadas. Pessoal, é muito comum os apicultores, quando vão instalar os seus apiários, eles procurarem locais inóspitos. Já teve a apiária da gente tentar, a gente segurar as comé para fazer o manejo e se pendurar praticamente no barranco, porque ele botou na descida de um barranco, a boca do alvado, as abelhas, bate lá na pedra e volta, levanta, sobe o fôlego para tentar buscar. A gente chega nesses locais para fazer o manejo, a gente tem uma maior dificuldade. E principalmente para o apicultor, que vai ele e mais outro trabalhar para fazer o manejo dessas abelhas. Então, procurem locais, pessoal. Terrenos, planos e locais adequados. Vocês não têm só que pensar no animal que vai ter uma disponibilidade, que vai ter um canto apropriado para estar produzindo e morando. A gente não quer morar em qualquer terreno, a gente quer morar num canto plano, num canto que tenha disponibilidade de alimentação, fonte de água. Então, evitem esses locais acidentados. Evitar foco de luz. O que é esses focos de luz? Postes e iluminações de casas. Por quê? Porque elas são atraídas pela luz. Então, possivelmente, se elas forem atraídas, nós, humanos, corremos o risco de sermos atacados. E também delas morrerem ali naquele local. Porque, geralmente, quando a gente vê o enxame fora do canto adequado, a gente trata logo de fazer o quê? De matar, queimar. Então, o canto certo para você instalar o seu apiário, a gente está vendo no decorrer da nossa aula. Não instalar no mesmo local excessiva quantidade de comércio. Pessoal, eu oriento muito que quando o apicultor for iniciar a atividade, ele iniciar a sua atividade no mínimo, no máximo, com 30 colmeias. Por quê, Elisange? Porque é fácil, você vai ter tempo disponível para fazer o manejo dessas colmeias. Você não vai ter a saturação da área. Ou seja, você não vai saturar logo tudo, toda a sua vegetação, toda a sua disponibilidade de néctar e pólen, certo? Disponível para as abelhas. Então, você instala numa área. Se você quiser trabalhar... Ah, eu tenho 60 colmeias. Certo, a gente instala um apiário aqui nessa área. E mais outra área, a gente escolhe para instalar as outras 30. Então, no máximo, pessoal, 30 colmeias por apiário. Procurar proteger as colmeias. Pessoal, nós vivemos em um clima quente, né? Em que quando passa o inverno, que entra o verão, nesse verão o sol é castigante. É muito comum a gente pedir para os produtores, os apicultores, disponibilizar uma área ou, então, faz o seguinte, prepara uma área para a gente instalar o apiário. Quando a gente chega, ele tem desmatado tudo. Cortado árvore, o que era arbortiva, o que era arbórea, ele torou tudo, deixou tudo limpo, seco. Não. Eu quero que você limpe só a área onde está o suporte onde você vai colocar a colmeia. Que a gente chama também de cavalete. Pode ser uma cadeira velha. Nessa área aí, eu quero limpa. Mas a parte que tiver sobre as colmeias, dando sombra, sombreamento, ok, deixa. Não tira esse sombreamento. Por quê? Porque o sol no verão vai ser castigante e elas vão sofrer com esse aquecimento dentro da colmeia. Imagine aí, pessoal, uma grande população dentro de uma caixinha e o sol castigando e o calor e a disponibilidade da água a um quilômetro ou a 500 metros. Já imaginaram? Pois é. Se tiver nessas condições aí, enxame nenhum fica. Vai embora. Perdi minhas abelhas. Aí o verão passa, chega o inverno. Lá se tá eu de novo capturando, enxame ainda pra começar a produzir. Isso não pode. Eu tenho que dar condição pra minhas abelhas pra elas produzirem o ano inteiro. A produção em quilo de mel por colmeia dependerá muito da quantidade de pasto apícola disponível na área que você vai instalar o seu apiário. É de suma importância você verificar essas informações antes de instalar, porque senão você pode não estar garantindo a produção que você espera. Outro fator também é que o apiário deve estar localizado a uma distância mínima de 3 quilômetros, distante de engenhos, agroindústrias de doce, de polpas, currais de animais. Por que, Elisângela? As abelhas, pessoal, elas são atraídas por cheiro. Se elas têm uma disponibilidade de fábrica de doce, onde o açúcar vai estar presente, ou uma fábrica de polpas, onde as frutas vão estar presentes, elas vão pra lá em busca de alimento. Outra questão é, se você estiver disponibilizando ração pros seus animais, é muito comum ter abelhas lá em cima da ração ou atacando os animais. Muito cuidado onde você instala o apiário, porque se você deixar muito próximo a curral, ou elas vêm em busca da alimentação dos animais de grande porte, que seriam as vacas, suínos, aves, e vai ter possivelmente um ataque, ou elas vão lá pra buscar o alimento. Por quê? Porque está tendo defasagem na vegetação, no pasto que você disponibilizou pra elas. Senhor apicultor, produtores de mel, quando forem iniciar atividade, se forem instalar um apiário, instalem um apiário com um número máximo de 30 colmeias. Eu bato sempre na tecla deste quesito. Por quê? Porque dá uma maior comunidade, comodidade pra você. Você vai ter uma área pra você fazer um bom manejo. Vale ressaltar, pessoal, que a atividade da apicultura, ela não é uma atividade sozinha. Você sempre vai ter que trabalhar em comunicação com outras pessoas. Ou melhor, em comunidade. A apicultura, ela não se faz sozinha. Você não vai pra um apiário sozinho. Você vai sempre acompanhado. Por quê? Um vai levando o fumegador, que a gente vai ver o utensílio de suma importância pra apicultura, que é um equipamento também além da apicultura, que garante uma maior segurança pro apicultor. Então, a apicultura, ela é feita em comunidade. Ela não é feita, ela não é uma atividade sozinha, solitária. As colmeias, elas devem ser distribuídas dentro dessa área que você raliou, que você limpou, aonde vai instalar os cavaletes, certo? Que vão receber as colmeias. Essa área foi raliada, essa mata foi raliada, foi limpa o terreno. Você pode utilizar a forma de linha reta, sempre colocando a boca do alvado pra área onde tem mais disponibilidade de vegetação. No outro slide, eu vou explicar detalhadamente como é esse quesito. Ou semicírculo, ou em forma de U. Pessoal, em forma de U é o que mais a gente utiliza. Por que, Elisângela? Porque ela dá uma maior segurança pro apicultor que vai fazer o manejo, porque você tem disponibilidade de vir por trás da boca do alvaro, por trás da colmeia pra fazer essa abertura de caixa. A gente vai ver que no formato de U facilita o voo delas, certo? E a gente tem que deixar espaço pra você se movimentar dentro desse apiário. É importante que estejam parcialmente sombreadas. É aquela questão que eu falei no slide anterior. E distante da vegetação, cerca de 4 metros para facilitar a linha de voo das abelhas. É como eu disse, no formato de U, a gente dá um distanciamento de colmeias por colmeia, certo? Esse distanciamento, a gente deve obedecer esse espaçamento pra facilitar também o manejo. A boca do alvado deve estar sempre aberta pro lado aonde elas têm disponibilidade de voo, sempre com orientação nascente recebendo o sol da manhã, certo? As colmeias devem ficar sobre um suporte individual. Os cavaletes. Pessoal, o tamanho desse cavalete, ele pode ser de 45 centímetros de altura e o espaço entre um cavalete e outro de 5 metros entre caixas, entre as colmeias, certo? Então, o espaçamento entre uma colmeia e outra, eu vou obedecer o espaçamento de 5 metros. Ah, Elisângela, por quê? Porque, pessoal, vocês vão ver na prática que quando vocês adentrarem um apiário, se essas colmeias estiverem uma próxima da outra, vai dar muito ataque de abelhas na hora que você começa a fazer o manejo, uma abelha batendo na outra para entrar na colmeia, saqueamento, dependendo se for uma colmeia fraca e uma colmeia forte que estiver perto, elas saqueiam, tá entendendo, a reserva alimentar e isso, o enxame, vendo esse ataque, eles vão se dividir ou ele vai embora, certo? E não é isso que a gente quer, então, cada um no seu devido lugar, obedecendo os critérios que são exigidos para instalar o apiário, a gente vai garantir a nossa produção. Para garantir uma boa produtividade dentro da área, recomenda-se a instalação de no máximo 30 colmeias por apiário. Foi o que eu falei para vocês, bato sempre na tecla. Inicialmente, vamos começar com 30. Ah, eu não tenho 30, eu só tenho 20. Ótimo, é até 30 por apiário. Acima disso daí, já o cara tem que ser conhecedor na área da apicultura para fazer um manejo rápido, para ter muita habilidade para fazer o manejo e para também muita disponibilidade de polo e néctar na área que ele está instalando o apiário, porque senão a gente vai saturar a vegetação. Pessoal, as colmeias elas podem ser pintadas e numeradas. Utilizem sempre tinta à base de água. Por que, Elisange? Porque se você utilizar qualquer tinta que tem no mercado que não seja à base de água, você pode estar matando as abelhas. Por quê? Porque muitas tintas têm em sua composição substâncias tóxicas. Então, sempre que eu for pintar uma colmeia minha, apicultor, produtor e técnicos, utilizar sempre tintas à base de água. E nas cores? Azul, claro, amarelo, dentre outras. Tentem buscar cores claras, vermelho, preto, não é bom. Chama muita abelha, a abelha vê aquilo dali como um ataque e ela vai se defender. Então, não é bem visto cores fortes. Sempre priorizem cores claras, ok? Pessoal, eu coloquei essa imagem aí para a gente ter uma noção de uma área para instalar a piária. De tudo que a gente já falou aí nos slides anteriores, nós estamos com essa imagem aí. Só tem simplesmente a sombra desse coqueiro aí que tudo indica que ele não tem muita sombra, né? Será que seria uma área indicada para a gente instalar o nosso apiário aqui? Vocês estão vendo aí só a vegetação seca. Essa área aqui, pessoal, eu não indico para instalar o apiário, certo? Por que, Elisângel? Pessoal, essa vegetação aqui não tem disponibilidade de alimentação não. Vocês estão vendo alguma florzinha aqui? Não, né? Só mato seco. Ah, Elisângel, mas no inverno teve. Ah, vai trabalhar com apicultura migratória? Beleza, show de bola. No inverno, talvez essa área aí seja uma área que tenha disponibilidade de polo inecta, mas no verão, em condições de verão, eu não indico, certo? Não tem sombreamento, nós estamos vendo que não tem fonte de alimentação, então essa área aqui eu não indicaria para instalar o apiário. Olha aqui, pessoal, um apicultor instalou o apiário dele todinho, ó, vocês estão vendo? Ele limpou a área, como eu falei para você, ó, essa área aqui, ó, tá limpa, dá até para um carro encostar aqui e a gente ir colocando as melgueiras né, para levar, né, a produção. Vejam que a vegetação, a disponibilidade de vegetação, pessoal. O que eu marco aqui com um ponto negativo é só esse cavalete aqui dele, esse suporte, ó, esse suporte aqui onde as colmeias estão, eu tô achando muito baixo, eu acho que eles não estão, não está essa colmeia, não está sobre um suporte de 45 centímetros, né, como podemos observar aqui, essa colmeia está muito baixa, então, possivelmente, os predadores têm facilidade de adentrar essa colmeia, mas vocês viram aqui que ele se preocupou com sombreamento, colocou ternite, ó, em cima de cada colmeia, e o sistema que ele está utilizando aqui é linha reta, e observem que a boca do alvado está para vegetação, ó, a boca do alvado é isso aqui, a frente da colmeia, então, isso significa dizer que as abelhas sobrevoam aqui, capturam o néctar, e olha aqui, do jeito que elas vêm da vegetação, já entra para dentro da colmeia, ótimo, a única observação que eu faço é quanto ao cavalete, 45 centímetros para colocar a colmeia insegurança. Olha aqui, ó, pessoal, isso aqui é um apiário nosso, certo? A gente, o que foi que a gente fez? Em anos atrás, as escolas, elas tinham aquelas cadeiras que tinham um braço de madeira, geralmente as escolas do estado, do município, elas estão trocando essas cadeiras por cadeiras de acrílico, e ficou essas cadeiras aí, muita muita gente conseguiu essas cadeiras, então a gente utiliza essas cadeiras como suporte e colocamos as nossas colmeias. Verifiquem aqui, pessoal, a gente fez uma instalação aqui, nessa foto, que a gente limpou só a parte de baixo, tiramos a vegetação rasteira da parte de baixo, certo? Mas deixamos a vegetação arbórea e arbustiva predominante nessa área, para quê? Para facilitar a extração de pólen inecta, a disponibilidade. Vejam que a boca do alvado continua para a vegetação, nunca coloquem a boca do alvado virada para cá. E quando se aproximar de uma colmeia para fazer o manejo, sempre pelas costas da colmeia, por aqui, aqui é as costas da colmeia, aqui é a boca do alvado, certo? porque o ataque de abelha se você vier pela frente é muito maior, muito maior, nós vamos ver isso em manejos. Então, aqui facilita o voo, que é a saída da colmeia, e facilita também a entrada quando elas vêm carregadas de pólen inecta para adentrar a colmeia, ok? Olha aí, pessoal, um apiário desse daqui, quando vocês veem uma foto dessa daqui, o que é que vocês pensam? Ah, está ótimo, né? Ele distribuiu o colmeia por tudo que era canto. Pessoal, olha, eu não indico essa desorganização, porque para mim eu vejo como uma desorganização. eu vejo aqui que elas estão de acordo com o que o cara pensou, ele foi distribuindo, né? Então, o que é que eu sempre indico aqui? Trabalhe em formato de U, facilita, sendo que no formato de U, que é esse daqui, né? O desenho não está muito bom não, mas é mais ou menos isso. Formato de U, eu coloco essas colmeias aqui com a boca do alvado para cá, abertas para cá. essa turma que vão ficar aqui, a boca do alvado, para cá. E essa daqui para cá. Por que, Elisângela? Porque essa área aqui do meio, pessoal, é onde eu vou trabalhar para me fazer o manejo das minhas colmeias. Se a boca do alvado tivesse virada para cá, pode ter certeza que na hora que eu começasse a fazer o manejo nessa colmeia que as outras já começavam a se atiçar. Elas começam a lhe atacar. Então, não dá para a gente trabalhar dentro de um apiário aonde o ataque de abelha é eminente. elas lhe botam para correr, principalmente se for 30 colmeias. Não dá para trabalhar desse jeito. Por isso, por uma questão de segurança e segurança para elas também, a gente sempre indica a boca do alvado para fora da área onde eu vou fazer o manejo. Ok? Aqui, nós temos a colmeia, certo? Tampa, ninho, e esse compartimento aqui é a boca do alvado. Vocês veem que tem um trenzinho de pouso aqui, né? Justamente, ela vem voando, pousa aqui e adentra a colmeia. Certo? Então, tampa superior e tem o fundo da colmeia que também é nesse material aqui, pessoal. Geralmente, a gente utiliza esse material inox. Certo? Essa colmeia aqui é padrão langstrote. Aqui são as melgueiras, ó, duas melgueiras, essa parte aqui de baixo são duas melgueiras e aqui são ninhos, ninhos. Geralmente, a gente encontra no mercado a colmeia e uma melgueira, certo? Certo? Olha aí, ó, esse apiário aqui, ó, o cara fez os cavaletes com a própria estaca do sabiá ou qualquer outra ou madeira mesmo que ele encontra aí no mercado, mas vocês observam que elas estão distribuídas. Olha esse distanciamento dessa colmeia para essa outra colmeia. Lembrem-se sempre, cinco metros de distância, cinco metros de distância entre uma colmeia e outra. Aqui, pessoal, eu acredito que ele fez semicírculo, mas a Elisângela não estou vendo vegetação nenhuma aí. Com certeza, essa época aqui dessa foto é a época da estiagem, né? É a época agora de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dependendo da região, vai dar uma chuva. Então, pessoal, nessa época aqui, a gente vai ver em manejos que a gente vai trabalhar com o que? Com alimentação alternativa, alimentação de mantença, alimentação nessa época aqui é crucial para mim segurar os meus enxames dentro da minha colmeia. E vocês observam que não tem nenhuma melgueira em cima e tem essa daqui que está com a melgueira, mas eu acredito que possa ser porque o enxame deve estar grande, a população deve estar grande. Aí ele botou uma melgueira e se puxa a beleza. Mas não indico também estar colhendo mel nessa época, nessas condições. Por quê? Se não tem disponibilidade de alimentação, provavelmente esse enxame vai embora. Está entendendo? Ele não vai nem se dividir, não. Ele vai embora. Ele vai procurar condições adequadas para que ele consiga se manter. Certo? Então, nessa época, a gente trabalha só o ninho, o manejo do ninho e abrir essas colmeias aqui só em extrema necessidade. Ok? Manejos a gente vai ver detalhadamente como é feito isso. Olha aí, pessoal, um apiário. É esse mesmo apiário, mas a gente instalou. Vocês observam aqui que está tendo uma declividade muito grande nessa colmeia, não está? vocês estão observando aqui, que a boquinha do alvado está um pouco derriada, deitada um pouquinho, está com um aclivezinho, né? Ok. Pessoal, esse aclivezinho, que nesse caso aqui eu estou achando até muito, é bom dar. Por quê? Porque se houver chuva, essa água que entrar, ela não vai empossar. Ela vai bater e vai escorrer. E esse aclive aí é justamente para que não entre água. mas o que era que eu indicaria? Eu não utilizaria essa colmeia aqui, nessas condições. Eu viraria ela para dar condição para ela com a boca do alvado virada para cá, mas eu não deixaria ela nessas condições aqui, vocês estão vendo? Aqui eu acredito que ele fez um semicírculo, sistema de semicírculo, está vendo? Essa colmeia aqui eu traria ela para outro canto, porque quando chover, a incidência de chuva se vem daqui desse lado, vai entrar e eu tiraria essa colmeia desse canto, ok? Eu indicaria colocar ela em um a outro, nesse sentido aqui, levando ela nesse sentido aqui, para que não tivesse ela aqui propriamente dita nessa condição, ok? e vejam bem que quase não tem sombreamento, né? O que que a gente poderia fazer aqui? Palha de coqueiro, pessoal, colocar aqui em cima, as próprias ternitezinhas, ou vir com caixa de ovos, pessoal, colocar aqui em cima para sombrear, papelão, porque essas condições aqui, gente, pode ter certeza, está brabo. o calor aqui dentro, imagine o calor aqui dentro dessa colmeia. Então, melhorem as condições, deem condições para as abelhas e elas vão produzir. Equipamentos de proteção individual, EPI. Macacão, deverá ser de cor clara, branco, deverá estar sempre limpo para evitar mau cheiro que irá comprometer a qualidade do mel. Pessoal, é comum a gente chegar para ir fazer o manejo nos apiários e o apicultor tirar aquele macacão de dentro de uma caixa velha, fedido, cheio de resto de cera, preto, ele era branco, ele era branco, era para ser branco, mas está preto, e o cara sair para ir fazer o manejo ou coleta de mel. Pessoal, é a sua vestimenta, é o seu produto, o mel você vai comercializar ele, se você está buscando qualidade no seu produto, se vista adequadamente e muito cuidado na hora de manusear esse alimento. É um alimento, então eu tenho que ter higiene suficiente para me garantir as propriedades desse alimento para chegar na mesa do consumidor. Eu não posso chegar de qualquer jeito, mas aí pessoal, a gente chega o macacão do apicotou está mais fedorento do que o pano de chão da manhã dele. É sério, é sério. Se vocês pegarem o meu macacão que eu vou a campo, quando eu chego do campo eu coloco para secar, porque a gente soa muito dentro dele, e se vocês pegarem ele hoje, ele está ali guardadinho dentro de uma sacola. Claro, ele não pode ter cheiro de sabão muito forte e nem cheiro de amaciante, eu não vou botar amaciante no meu macacão de apicultura, por quê? Porque se eu chegar com qualquer tipo de cheiro para fazer manejo em colmeias, meu irmão, aquele cheiro atrai tanta abelha que você se desespera e vai embora. Quem for fraco não aguenta não. Vocês pensam que o ataque é coisinha pouca? É não, gente. Elas vão para cima de você com força e vontade. porque elas não querem você ali. Entendeu? Então, higiene e segurança em primeiro lugar. O macacão é necessário sim, como eu havia falado para vocês anteriormente. As abelhas não conhecem vocês. Então, vamos priorizar a segurança. essa. Esse macacão geralmente é de tecido grosso. Ele tem que ser bem folgado, com mangas longas, certo? Elástico nos punhos. Essas são as normas que pedem para um macacão de apicultor, certo? Tudo é largo nele. Não vão colocar qualquer tecido não, pessoal. porque se vocês forem utilizar qualquer tipo de tecido, vocês vão ser ferroados e vocês não vão aguentar o primeiro manejo, certo? Então, comprem esses que já estão no mercado, que obedecem os critérios de segurança. Já tem N modelos aí que vem com refrigeração, que vem com uma áreazinha. Eu tenho até três modelos que eu coloquei aqui na apresentação, mas é de suma importância. Olha aí os modelos. Eu escolhi um branco, um amarelo e um rosa para as meninas, né? Porque as meninas também não podem ficar em desvantagem. Observem aqui nesse rosa aqui das meninas que esse novo modelo agora está vindo com essas aberturas aqui que é a entrada de ar. Porque vamos combinar, gente. É calor aqui dentro, viu? A gente passa um calorzinho bravo. Mas quem gosta da atividade, quem ama apicultura, quase nem sente. Ama o que faz, tem aptidão, gosta de fazer, passa por isso daqui tranquilamente. Botas. Pessoal, por que que as exigências são de cores claras? Porque a gente está manuseando alimento, certo? a gente vai produzir alimento. Então, essa parte de higienização é de suma importância. E tem que ser de cores claras. Por quê? Porque na hora que estiver sujo, visualiza e higieniza. Sempre higienizado. tá aí as botas brancas, né? quem vai de botas de outra coisa, vai de tênis, contanto que seja seguro pra você e que você não leve picada. As luvas, pessoal, a gente precisa destas luvas, porque a gente leva picada, se a gente for com a mão diretamente, a gente leva muita picada na mão e não é 5, 6 picada, não. Se a gente tá fazendo manejo, a gente leva muitas. E sem contar também que a gente soa nas mãos e a gente tem que sempre bater na tecla. A gente tem que ter higiene pra manusear alimentos. E segurança em primeiro lugar. Tá aí as luvas, pode ser de latex ou vocês também podem encontrar no mercado essas que vem aqui com essa parte de couro, ó, essa parte aqui de couro. E esse aqui é um material, é um plástico que é mais conhecido como corine. Máscara pessoal, a máscara pessoal, geralmente ela vem acoplada no macacão já, você já compra ela toda pronta. Mas você também pode encontrar ela separada da vestimenta de suma importância. Por que Elisange? Pessoal, as abelhas quando a gente adentra um apiário para fazer o manejo, elas atacam também liberando algumas toxinas, elas voam até os nossos olhos e liberam algumas toxinas que é para a gente indicando que a gente está atacando elas e elas veem isso como ataque e elas vão se defender. Então, a máscara é para manter sua segurança na parte da cabeça e também para evitar elas adentrarem dentro do macacão, certo? Então, a máscara também pode vir acoplada ou não, mas é um dos utensílios de segurança, um dos equipamentos de segurança que a gente sempre prioriza. Muito cuidado na hora de adentrar ou ir manusear abelhas. Segurança em primeiro lugar. Como nós havíamos falado e sempre frisando segurança em primeiro lugar, lembrem-se o uso de equipamentos de proteção individual é condição essencial para uma prática apícola segura. Não se aventurem na atividade sem os equipamentos necessários. É uma questão de segurança. equipamentos e utensílios mais importantes na apicultura para o apicultor adentrar a atividade. O que eu preciso de equipamentos para mim trabalhar com apicultura eles... Fumegador pessoal. O fumegador é um equipamento que tem a função de produzir fumaça sendo essencial para o manejo seguro. Não tonteia ou sufoca as abelhas. Apenas quando elas veem a fumaça elas se ingerem mais mel e o abdômen dela se torna mais pesado. Por isso que a gente evita com essa fumaça o ataque. Porque deixa ela mais lenta. Olha aí o fumegador pessoal. Para quem não conhece aqui é um fumegador certo? Ele a gente coloca a raspa de madeira aqui dentro. Espera aí a raspa de madeira é aqui dentro desse compartimento aqui que a gente coloca. Certo? Aqui fica a raspa da madeira. E aqui é onde há combustão e aqui a gente faz a fumaça. O fole para a gente fazer a queima da raspa da madeira e sair a fumaça. Formão trata-se de um tecilho de metal com formato de espátula. para que eu utilizo esse formão Elisange? Para desenformar a tampa das colmeias. A gente utiliza muito formão para a gente desenformar. Por quê? Porque as abelhas elas passam própolis para fechar para vedar todos os tipos de frechas que tem dentro da colmeia. Então esse própolis ela é uma resina tipo uma resina que cola que gruda e faz com que a tampa vede. E para me desenformar eu preciso do formão para me levantar essa tampa. Está aí o formão tem ele em preto tem ele em metal tem ele de aço inox o aço inox é o que mais a gente utiliza por se tratar de manuseamento e trabalhar com um alimento que é o mel né então a gente utiliza ele também em inox Espanador Espanador pessoal nada mais é uma vassourinha isso aí é um utensílio que a gente indica para o pessoal utilizar mas muitas das vezes uma sacudida no quadro a gente consegue resolver o problema do Espanador mas como a gente está aqui trabalhando tem que ensinar a maneira correta se for o caso um Espanador para varrer as abelhas dos quadros porque geralmente quando a gente vai fazer o manejo que a gente levanta um quadro de dentro da colmeia ela vem cheio coberto de abelhas a gente não quer perder a abelha porque são as nossas produtoras o que a gente faz a gente dá uma sacudida no quadro para deixar cair as abelhas dentro da colmeia para elas ficarem lá ou então você vem com o Espanador e passa sutilmente em cima do quadro para deixar as abelhas dentro da colmeia está aí a foto da vassourinha é um equipamento também que o apicultor deve equipamentos e utensílios mais importante em uma casa de mel casa de mel é o local pessoal onde vai ser feita a extração do mel vale ressaltar que essa casa ela deve ter padrões de exigências e de higiene adequado para o manuseamento deste alimento que é o mel garfo desoperculador é um instrumento pessoal que você utiliza para desopercular os alvéolos dos favos liberando uma capinha de cima do favo para que o mel fique evidente e para que ele seja colocado em outro equipamento que vamos ver mais à frente está aí o garfo desoperculador essa arte dele aqui geralmente é plástica certo onde a gente costuma pegar para manusear é de plástico sendo que essas cerdas aqui dele é de material inoxidável inoxidável como vocês sabem dentro de uma casa de mel todos os equipamentos tem que ser em aço inox por quê? porque facilita a higiene a limpeza dos equipamentos e também por se tratar de um alimento desoperculadora como vocês viram ali na frente o garfo desoperculador ele abre os alvéolos tira aquela capinha de cera de cima dos alvéolos para abrir os alvéolos para ir para a centrífuga a mesa é aonde vocês vão fazer essa tarefa por quê Elisange? porque vocês precisam de um apoio para fazer essa desoperculação então é na mesa desoperculadora que vocês fazem esse processo tá aí ó pessoal os quadros ficam fixos aqui geralmente a gente coloca os quadros presos aqui ó nessa parte os quadros ficam virados arrumados assim ó certo? e a gente vai pegando aqui vai desoperculando e já passando e já passando eles para dentro da centrífuga centrífuga é um equipamento destinado a extração do mel sem provocar danos aos favos ela não quebra é diferente daquele mel espremido que a gente espreme ele e aí quebra o favo ou aquela extração que é feita manual no mato que muitas das vezes ele coa um mel na própria camisa e vendem em garrafas de ipioca ou coisa do tipo tá entendendo? então quando você sai desde o início eu digo para vocês a gente trabalha com produtores e a gente tira eles do sistema extrativista para ir trabalhar para serem criadores de abelha então a partir do momento que eu deixo de ser um extrativista eu vou utilizar equipamentos necessários para fazer a extração desse produto que é o mel então a centrífuga ela centrifuga uma velocidade que a gente vai ver mais à frente e deixa os favos inteiros só é retirado o mel e esses favos eles podem ser recolocados na melgueira e ser devolvidos para cima do ninho para que elas possam puxar novamente a gente vai ver em manejos melhor essa parte olha aí uma centrífuga pessoal aqui os quadros são colocados tem um espaço onde prende o quadro esse quadro é encaixado aqui nessa partezinha certo ele é numa velocidade aqui essa velocidade vai extraindo o mel o mel vai descendo já é canalizado para dentro de um outro equipamento que nós vamos ver agora que é o decantador decantador o decantador é aonde o mel fica decantando durante em média sete dias a gente desoperculou os alvéolos na mesa desoperculadora colocou os quadros dentro da centrífuga o mel foi centrifugado foi retirado de dentro dos alvéolos eu disse para vocês que existe uma canalização que o mel da centrífuga já cai dentro do decantador né então dentro do decantador ele passa por sete dias para que para decantar alguma sujicidade que tem nesse mel então decantou fica o mel puro embaixo e geralmente uma poeirazinha uma asinha de abelha que passou pelas peneiras porque não deu não deu para coar diretamente e algumas sujicidades de menor partícula sobe para cima então no decantador que a gente vai ver agora na imagem eu vou mostrar para vocês por onde é que o mel sai para ser envasado em baldes aqui ó pessoal o decantador como vocês estão vendo aqui nessa boca aqui dele nessa primeira boca tem duas peneiras aqui dentro aqui ó tem duas peneiras então automaticamente eu coloco o mel aqui em balde depois que saiu da centrífuga ou se ele já tiver canalizado da centrífuga para ele já cai diretamente decanta aqui em sete dias e está aqui ó a saída do mel é aqui que eu coloco o meu balde ó aqui embaixo e abro essa torneira aqui e encho o balde e levo para envasar o mel então o decantador ele é de suma importância dentro de uma casa de mel para decantar o mel ou seja as sujeiras que ficam no mel que passou por essas peneiras mas que foram partículas menores vão subir o mel vai descer e a sujeirinha vai subir e aqui eu tiro um mel limpo né livre de algumas outras sujecidades pessoal a aula de hoje fica por aqui essa foi mais uma aula de apicultura eu espero ter contribuído com informações para vocês estou aguardando as dúvidas para a gente retirá-las e espero ter contribuído mais uma vez com o sucesso da apicultura obrigada e aí E aí